Evite pensar os enganos, se os danos estão muito além dos reparos E quantos não foram nossos planos, afagos, carências, carícias, amparos Eu não vou dizer que sou justo, quem ama demais mete os pés pelas mãos Deseja futuros e corres, mancha de sombras qualquer ilusa Não fosse ciúme, seria mais fácil uma possível reconstrução E se faço versos é o meu, derradeiro esforço, último aceno pra ter seu perdão Se machuquei, não duvide, bem mais ferido fui eu que fiquei Trago na alma essa dor por nós dois, ferida sem cura que eu mesmo causei Sei que não sou a pessoa perfeita, tampouco mereço sua compostura Pois tenho guardado em meu peito um surdo imperfeito Comparso senhora que tem nem bater num tempo que chora E pede pra você não ir embora Pois tenho guardado em meu peito um surdo imperfeito Comparso senhora que tem nem bater num tempo que chora E pede pra você não ir embora E pede pra você não ir embora E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.